Olá, meninas! Sejam bem-vindos aos acessórios de hoje, meus amores! Vamos para mais uma arte linda com essa fita de organza, meus amores. Ela tem umas flores, ó, nela, tá certo? Vou fazer uma arte para beber, para vender. Então, vamos lá, meus amores! Vamos lá! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 essa cartelinha aqui, que a gente compra pela internet, né, pra faixinha de bebê, e o saquinho. Então, já com a embalagem, 3,50. Aí, eu multiplico isso por 3, dá 10,50, certo? Então, 3,50 vezes 3, 3, 6, 9, 10,50. Isso mesmo, meus amores, eu tô, ainda tá indo no cálculo, tá? E aí, eu sempre arredondo, tá? Então, por exemplo, se deu 9 reais, eu arredondo pra 10, já pra evitar os troquinhos, que é tão difícil, né, arrumar troquinho, tá certo? E aí, também, a gente tem uma margem de desconto, né? A pessoa leva mais duas ou três peças, né? Mais de uma peça, a gente tem uma margenzinha aí pra desconto, ou se a pessoa insiste muito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa arte linda, dessa é a minha humilde sugestão de preço, tá? Meus amores, espero que vocês tenham gostado, meus amores. Essa é uma arte muito linda, e esse tipo de flor é uma flor que vende, né? A organza, ela é maravilhosa, né? Então, com pedraria, então, né? Todas as artes com pedraria, elas chamam muito a atenção, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo, muito obrigada por todo o carinho, meus amores. Por favor, deixem um joinha, viu? Fiquem com o Juá, um beijo, e até o próximo vídeo. Fiquem com o Juá, um beijo, e até o próximo vídeo. Fiquem com o Juá, um beijo, e até o próximo vídeo.